Do Jornal Público, este é o Soundbites. Olá aos nossos ouvintes, o meu nome é David Pontes, estou aqui em substituição, sempre termerária, do nosso Ruben e comigo está a Ana Salopes. Olá, Ana. Olá, tudo bem-vindo ao Soundbites. Olá, Helena. O Ruben foi passar umas ferezinhas, não foi? Foi sim, senhor, curtas, curtas, apesar de tudo, só que a atualidade não nos deixa para ter algum descanso possível, tivemos hoje debate parlamentar, tivemos hoje a segunda reunião entre o líder do PS e o primeiro-ministro, estamos aqui ainda a digerir em cima da hora o documento de aproximação, é mesmo assim, eles estão a se aproximar e o país todo, que parece estar, até o Cadeal Patriarca vem pedir para que não haja eleições antecipadas, estamos mesmo à beira de um encontro, depois de tanta zanga e tanto namoro, tanto falso namoro, estamos mesmo à beira de um encontro. Não escondo que o nível de aproximação e cedência que acabo de enunciar é suficientemente intenso para que a margem seja cada vez mais reduzida, visto que a aproximação já é elevada. Mas estamos naturalmente disponíveis para poder aprimorar alguns dos aspectos da proposta que enviámos ao Partido Socialista. Ana? Eu acho que isto, a proposta de Luís Montenegro, torna muito mais difícil a Pedro Nuno Santos sustentar um voto contra, porque em termos de opinião pública, eu acho que para a proteção do PS o voto contra era o mais correto para colocar o PS na oposição e não dependente do governo, porque já se viu como Luís Montenegro atua com quem lhe deixa passar os programas de governo, portanto ele iria comer, entre aspas, e desculpem-me isto pelo baísmo, Pedro Nuno Santos na cebolada, completamente com uma viabilização do PS. Agora, em termos de opinião pública, como é que com esta aproximação que Luís Montenegro fez, que já é, que não é total, não é, o Pedro Nuno Santos começou por exigir a totalidade, ou seja, desaparecer o IRS jovem, Luís Montenegro vai buscar o IRS jovem do PS, que tinha no ano passado no orçamento inventado o IRS jovem, que é uma formulação completamente diferente da do governo, mas aproxima-se bastante. Claro que cria a despesa para os próximos anos, mas pelo menos este ano, que seria o ano que o PS teria que aprovar, há uma aproximação enorme. E na questão do IRC cede um ponto, e uma coisa que eu acho muito importante, que é todas as propostas que o PS avançou relativamente à habitação, relativamente ao aumento dos pensionistas, por exemplo, para não ser apenas o ANOF, quer dizer, não ser este prémio que vai ser dado, mas ser um aumento para sempre, vai ser muito difícil explicar à opinião pública o voto contra do PS, que eu acho que o PS, de facto, está metido no molho brócolos e não viabilizar o orçamento, torna-o refém em parte. Há quem diga que não, eu sei que há imensa literatura em que acha que um partido que viabiliza não fica refém do outro, mas fica. E não há nenhum líder que viabilizou o orçamento de outros, tirando-se de passos com a situação que nós sabemos, que foi a chamada da troika, e que de facto viabilizou o orçamento, os pecos de José Sócrates, mas não há líder que tenha durado politicamente, porque Lisboa Montenegro, ele foi um grande estratégia, é incrível, eu nunca pensei em dizer esta frase, Lisboa Montenegro foi um grande estratégia, vou dizer até três vezes só para, eu estou a dizer esta frase, nunca sonhei na minha vida dizê-la, mas há que reconhecer, ele fez Pedro Santos de picadinho no debate parlamentar, tratou-o abaixo de campo, e não venham dizer que são os modos do Parlamento, que é sempre assim que se faz, não é sempre assim que se faz, e aliás ele foi muito mais simpático do debate para a sua direita, para o Chega e para a Iniciativa Liberal, do que foi para o PS, com quem quer fazer um acordo, e depois aparece Santinho, Santinho na residência oficial, com a Auréola, aliás o cardeal patriarco, que também não quer eleições, não é? Também se podia meter os assuntos de Deus e deixar os dedos para nós, mas pronto, ok, está bem, está bem, toda a gente tem direito à opinião, a opinião é livre. Agora, apareceu Santinho, e eu acho que isto funciona muito bem juntos da opinião pública e do eleitorado, ou seja, o Lisboa Montenegro está a fazer uma campanha eleitoral com uma estratégia que não sei quem lhe ensinou, mas que isto se o PS está com, não sei quem lhe ensinou, porque tu não parecia perceber disto há seis meses, é só por isso. Mas está a ser isso bem. A parte me rendeu muito para esta. Olena, é uma carta de amor, apesar de tudo também, o Pedro Nuno Pedroará, pelo menos, reclamar de que afinal havia razoabilidade em algumas das suas propostas, mesmo que esta contraproposta do Governo não faça, não atenda a um dos pedidos do PS, que era deixar pura e simplesmente cair o IRS jovem. Mas é difícil rejeitar algo que foi o próprio PS a inventar. Olha, eu diria que a proposta é irrecusável, como o Montenegro tinha anunciado, é verdade. Há ali um problema que é, eu por acaso acho que há mais problema de aproximação na parte do IRC, é onde parece mais difícil até. Mas que há um esforço da parte do Governo, há, e eu própria, tendo em conta o tom em que realmente correu o debate, fica espantada com este nível de aproximação, se era isto que, e já estava isto tudo escrito, já estava isto tudo combinado antes do Luís Montenegro ter entrado no debate, e se estava isto tudo escrito, quer dizer, lá está, é realmente muito profissional Luís Montenegro, porque isto vai custar muito caro ao PS, isto vai custar muito caro, porque o custa mais caro é a forma… E vai custar muito, e vai custar também, e vai também custar bastante caro aos crofos do Estado, porventura, todo este tipo de propostas e o PS tem estado neste alinhamento mais preocupado em poupar desvarios por parte do Governo, que normalmente não é próprio de um partido de oposição. Normalmente fazem propostas para que o Governo se atravesse com gastos e aqui parece que temos os papéis invertidos, não é? Não sei, não te esqueças de escalões de IRS, que já estão aprovados, isenção de portagens nas escutas e o IVA de eletricidade, convém não esquecer. Essa parte também, claro. Tudo coisas que o PS já tem aprovado no Parlamento com o Chega e que tanta revolta e dignação causou ao PSD. também não diria que eles estão assim, tão preocupados, eles dividiram, aí o PS também quis dividir, fatiar as medidas para não parecer que… olha, lá está, que tivéssemos esta conversa de que… de desfizismos. Desfizismos. Há aqui uma coisa sempre que parece-me estranha no final, e vou-vos perguntar o que é que segue a isto, o que é que poderemos esperar depois desta troca e deste momento e deste episódio, mas há aqui também algo que preocupa muita gente, que é o problema do sistema, não haver alternativa de alguma forma, se um partido da oposição está a dar a mão ao partido que está no Governo, há aqui uma espécie de diluição. Mas ao mesmo tempo, olhando para isto tudo e podendo haver aqui um entendimento, carregaremos sempre pelo menos dois meses ou três meses de acesa disputa e de distanciamento entre os dois partidos. Quando a Ana fala da opinião pública, a opinião pública também terá presente esse choque constante entre os dois, mesmo que cheguem ali no final, ao final de tudo, num entendimento, não deixa de haver aqui disputa partidária, discussão, divergência, que mostre pelo menos que o sistema, que nós estamos totalmente de acordo, mesmo podendo ter esse passo decisivo que é o da viabilização. Nós estamos a dramatizar excessivamente isto, apesar de tudo, temos aqui neste momento uma saída, como é que o PS vai digerir isto? Acho que é a pergunta neste momento que todos estamos a fazer, que é perceber qual vai ser a resposta e quando é que o Pedro Nuno vai responder a isto. Sim, tem. O Pedro Nuno Santos penso que neste momento está entre a espada e a parede, porque não duvido que ele se quereria pôr no lugar de papel de líder da oposição e sabe que a sua margem de manobra fica diminuída ao ficar comprometido com o orçamento. Portanto, neste momento está entre a espada e a parede. Eu não sei qual vai ser a decisão de Pedro Nuno Santos, mas eu acho que acabará tendencialmente por ser obrigada a viabilizar este orçamento. Vai convocar novamente outra reunião dos órgãos nacionais para tentar ter algum consumo? Para não sermos atacados internamente? Pois, mas não há ninguém também do PS a defender propriamente que vamos para eleições. Eu não me lembro de uma voz, se houve muita gente a defender a viabilização do orçamento, também não vejo ninguém do PS a ser claro na ideia de que é preferível irmos para eleições. Não, não tirando o porte do Pedro Nuno Santos, que disse que era preferível ir para eleições, que gostar a aprovar o orçamento concluído. É falar em eleições. Desculpa, Ana, diz. Não, mas o Pedro Nuno Santos já admitiu, o Pedro Nuno Santos já admitiu que é preferível ir para eleições, aliás ele disse, eu não tenho medo de eleições, a história das convicções que Luís Montenegro tanto hoje gozou no debate parlamentar, foi dito nessa base de que eu não vou... Não, tirando o próprio Pedro Nuno, Ana. Tirando o próprio Pedro Nuno. Tirando o próprio Pedro Nuno, não há ninguém do PS, pelo menos outras vozes para apoiarem, tirando aqueles que obviamente estão sempre com o líder e concordam, não haverá vozes que ouvem, divergentes, ou pelo menos a sublinhar esta ideia com algum peso. As pessoas, não, a defender eleições, de maneira nenhuma, não aparece ninguém a defender eleições, a defender a viabilização do orçamento, aparece meia dúzia de pessoas, vagarinho, Sérgio Sousa Pinto defende, Francisco Cassis, suponho que também, quer dizer, não é preciso ir para o suponho, sempre defendeu, não é? Há assim três ou quatro pessoas, não muito audíveis, verdade seja dita, quer dizer, Sérgio Sousa Pinto é um programa semanal, e fala de dor-se. Um certo programa semanal. Certo e terminado. Um certo programa semanal. Para nos fecharmos nisto, também tenho que perguntar, até porque eu próprio também escrevi, se vier a haver a viabilização é a derrota dos analistas, certo? Se houver a viabilização é a derrota dos analistas. Todos nós fomos, mais ou menos, achando que os sinais que existiam eram de que não haveria viabilização do orçamento. Nós funcionamos por ondas, nós funcionamos, eu apostei na viabilização do orçamento pelo Chega, veja, até aqui ainda estou nesta, ainda não está nada adquirido. Quer dizer, vá lá, vá lá, também não somos nós, nós há quatro horas estávamos a ver aquele espetáculo no Parlamento, e a achar, eu ouvi uma altura que eu achava que não ia haver sequer reunião, porque depois do Pedro Nossantes ter saído a queixar-se de ter sido maltratado, eu pensei, se ele se dá a queixar de ser maltratado, o passo natural seguinte é dizer, não há condições para conversarmos, portanto, vê lá tu, há quatro horas, nós estávamos num outro cenário completamente diferente, portanto, também não somos nós que estamos malucos. As coisas estão sempre reguladas. Há muitos analistas da política, as coisas, mas há muitos analistas que acreditaram que o orçamento ia ser aprovado. Por acaso, nesse aspecto, não sei se será uma derrota, a maioria absoluta do PS foi de facto uma derrota dos analistas, em toda a linha, mas aí também, ou nem o PS estava à espera daquela maioria. Nem as pessoas que votaram no PS estavam à espera. Nem as pessoas que votaram no PS ficaram muito arrependidas a seguir. Ok, vamos continuar, como alguém que é presente nesta sala virtual escreveu, vamos continuar com esta novela do Odécimos. Este capítulo foi daqueles determinantes explosivos no roteiro de qualquer novela. Amanhã há mais, e vocês não vão perder, vamos estar aqui novamente no Soundbite. Até amanhã, obrigado Ana, obrigado Helena. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Beijinho. O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.